O Brasil tem um tesouro, esse tesouro é essas florestas e os povos que ali habitam, que conhecem ela, que protegem ela. Essa riqueza da nossa floresta, esse nosso tesouro é aquele que viabiliza a gente ter uma agricultura pujante, viabiliza a gente ter toda a produção de energia elétrica, a água que alimenta a todos nós. A gente é totalmente dependente desse recurso natural. A gente não precisa mais desmatar. E para a gente acabar com o desmatamento, sendo que a maioria desse desmatamento que acontece hoje no Brasil é ilegal, a gente precisa monitorar e saber onde ele está acontecendo. O Brasil começou a monitorar as florestas através do trabalho pioneiro do INPE lá em 1985. Fez o primeiro mapa de florestas na Amazônia. A partir de 1988, o INPE começou a mapear as áreas de desmatamento anual na Amazônia, através do PRODES. Já em 1990, em parceria com a SOS Mata Atlântica, ele produziu o primeiro atlas de remanescentes florestais da Mata Atlântica, que é atualizado até hoje. Em 2004, o INPE lançou o DETER, que foi o primeiro sistema no mundo de monitoramento do desmatamento em tempo real. Aí em 2006, o IMAZON, que é o ONG com sede em Belém, lançou o SAD, que é um sistema automatizado de detecção mensal do desmatamento na Amazônia. Em 2016, começou a operar o GLAD, que é um sistema de detecção de desmatamento para toda a região pan-tropical que foi desenvolvido pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Ainda em 2016, foi lançado o CIPANSAR, pelo Ministério da Defesa, que detecta o desmatamento nas áreas que tem muita cobertura de nuvem e aí, para isso, eles usam o radar. Em 2017, o PRODES foi estendido para todo o Cerrado e, em 2018, o DETER também chegou ao Cerrado. E esses programas têm planos para ser estendidos para todos os biomas no Brasil. Nesse período, outros sistemas entraram em operação, como o JJFEST, que é operado pela Cooperação Técnica do Japão, o CIRAD-X, que é um dos nossos parceiros do Instituto Socioambiental e o Diolidão Floresta, no estado do Pará. Atualmente, existem 11 sistemas que monitoram e detectam desmatamento operando no Brasil, com distintas áreas de cobertura, frequência de dados e resolução de imagens. Quer dizer, não faltam sistemas para monitorar as florestas e detectar desmatamento no Brasil. O que falta é torná-los mais efetivos. E esse é o desafio que foi colocado para a equipe do MapBiomas. Tornar esses alertas mais utilizáveis e gerar maior impacto na redução do desmatamento. O que o MapBiomas alerta traz, de ganho em relação aos alertas existentes, é a capacidade de mapear com um nível de detalhe 100 vezes maior do que os sistemas de alertas que estão operando hoje no Brasil. Permite também fazer um imaginamento diário, num nível de precisão muito maior. Nós não estamos criando um novo sistema de detecção de desmatamento. Nós partimos de detecções já existentes. A partir dessa detecção, dessa mudança, nós compramos imagens de alta resolução, que seria impossível comprar para todo o Brasil. Então a gente compra já onde existe o indício. E a partir dessas imagens com 3 metros de resolução, que são imagens da Planet, nós conseguimos validar esse desmatamento, delimitar ele corretamente e comprovar que era uma área de floresta e que foi desmatada. Um alerta do MapBiomas nos levou até uma propriedade onde ocorreu um desmatamento recente. A gente vai para campo com aquele polígono do alerta já carregado num GPS, no local traçado como alerta. E aí, então, a gente já tem todo o cenário anterior daquela propriedade. A gente vai lá só confirmar aquelas constatações, registrar em fotos, aquilo que a gente já observou, inclusive, nas imagens de satélite. Já que aqui em 2010, você tinha tudo vegetação. Você vê em 2017 aqui, então isso aqui foi aberto também, isso aqui foi aberto. O MapBiomas é uma rede formada por especialistas que trabalham com assessoramento remoto, com computação e que entendem muito dos biomas e das atividades do meio rural no Brasil. A gente juntou esses especialistas para produzir mapas anuais que representam a cobertura e o uso do solo do Brasil em cada um dos anos, desde 1985 até os anos atuais. Tem gente de norte a sul, leste a oeste do país, em diferentes escritórios, e operam tudo de forma colaborativa na nuvem. Para fazer isso, a gente usa uma plataforma da Google, chamada Google Earth Engine, onde a gente processa todos os dados, com uma enorme capacidade de processamento. É um trabalho que, nos métodos tradicionais, demoraram 50 anos para produzir. A gente conseguiu produzir em três anos essa coleção de dados para o Brasil. Eu acho que a África seria o próximo passo lógico. O Mapiomas conta também com um comitê científico, formado por profissionais que têm muito conhecimento sobre essas áreas de assessoramento remoto, dos biomas e de computação, que permitem a gente elevar o padrão e garantir a qualidade dos produtos que a gente está trabalhando. Nós temos um comitê técnico que é formado, por um lado, pelos produtores de alertas, então entra, por exemplo, o INPO, o IMAZON, a Universidade de Maryland, e dos usuários de alertas. Então entra o IBAMA, o ICMBio, o Ministério Público, o TCU, e nós estamos, nessa discussão, vendo como a gente consegue fornecer um produto de mais qualidade, de mais certeza em que... Todos os dados gerados pelo Mapiomas alerta são disponibilizados de forma aberta para o público. Relatórios customizados são produzidos de forma automática para diferentes órgãos públicos, permitindo o monitoramento de atividades legais e autorizadas e o combate ao desmatamento legal. Se qualquer representante do órgão público ambiental recebe ou tem disponível, na sua mão, uma notícia de ilícito ambiental, e deixa de tomar as providências legalmente cabíveis, ele pode ser responsabilizado, do seu ponto de vista da improbidade administrativa, do seu ponto de vista disciplinar e do seu ponto de vista criminal. A gente tem a imagem do mundo, todo dia, com três métodos de evolução. Um processo que nasce bem instruído, robusto, com provas claras, com fotografias, com imagens de satélite, esse processo tramita mais facilmente, mais rapidamente, com um ganho para todo mundo. O grau de precisão e de segurança desse sistema, dessa metodologia, é tamanho que, na maioria dos casos, não é necessário se deslocar até o local do dano ambiental para se verificar se houve ou não o desmatamento. Com todos esses dados é possível, perfeitamente, se cumprir todo o papel, de lavratura ou de auto de infração, de encaminhamento ao Ministério Público para as providências criminais, de busca da reparação integral do dano, porque nós temos todas as informações já disponíveis. O que a gente está fazendo, na prática, é uma coisa muito parecida com a foto da placa do carro quando você cruza o farol vermelho. É tão óbvio que teve uma infração que você, quando recebe ela pelo correio, não tem muito o que fazer. Basicamente é pagar a multa. Legenda Adriana Zanotto